Em nossas comunidades paroquiais, muitas pastorais estão comprometidas em fazer o bem ao próximo. E hoje no nosso quadro Em Missão, você vai conhecer um pouquinho da realidade da pastoral de rua da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E para conversar com a gente, eu estou aqui com a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Explica um pouquinho para a gente o que é a pastoral de rua. A pastoral de rua é uma ação da igreja, né? É a igreja em saída. Quando se fala pastoral de rua, já tem que dizer que é estar na rua, né? É conhecer aquela situação dos irmãos, situação de rua. É prestar o ouvido a ele, né? Então essa ação, realmente, ela é totalmente de rua. Não tem como você começar dentro da paróquia. Ela começa uma ação, pelo teu sim, né? Pelo chamado que Deus chama cada um pelo nome. E o teu sim, ótimo. Então, bate o coração aí dentro, parte o rua. Eu falo assim como os membros. É sair sorrindo. Deixar a tristeza aonde for, né? E sair com um sorriso no rosto. Porque a pastoral de rua é isso, é encontrar o outro. É encontrar Jesus no outro. E quais as atividades que vocês realizam aí na pastoral? A gente começa pela oração. Tudo é movido pelo Espírito Santo, né? Porque se a gente não for movido por ele, seria a nossa ação. E tudo quando começa com a nossa ação, cai por terra, né? E quando é a ação de Deus, é uma obra de Deus, ela começa pela oração, adoração, né? A unidade com os membros, aqueles voluntários que começam a entender o chamado de Deus. Aí a gente começa a se juntar para pedir alimentos, a preparação dos alimentos, né? Fazer o cafezinho, fazer um chocolate quente, um chazinho, muito bom para eles. Adora o chazinho. Pão com manteiga, pão com mortandela, pão com ovo. O que vier, porque a gente tem assim, é um trabalho voluntário, onde aquelas pessoas têm mais ideias, né? Eu faço assim, o alimento, a janta. Não falo quentinho, eu falo a janta deles. Aí o outro fala assim, então eu vou fazer o pão com ovo. Eu vou levar pão com mortandela. Porque quando acaba o alimento, tem lanche para quem não receber o alimento. Ninguém, pelo menos até o nosso alcance, não fica com fome. E há quanto tempo já que vocês realizam essa pastoral na paróquia de vocês? Há oito anos. Começou em julho de 2015, né? Foi um chamado assim, é... Vamos dizer assim, que Deus chamou pelo meu nome, através de uma ação de uma irmã que foi franciscana, que foi a nossa paróquia, pedi ajuda para alimentar os idosos no hospital, que estavam lá precisando que alguém desse comida na boca. Então, aí eu entendi, né? O que que se doar? Ter paciência, dar alimento na boca, ouvir com muita atenção, né? Pegar a mão, sentir a dor daquela pessoa. Então, acho que daí foi Deus preparando, né? E meu marido também, ele foi sentir o chamado através de... Parado num ponto do trânsito, ele viu aquela pessoa pedindo comida. Aí ele veio assim, ah, o Cláudio queria tanto ajudar aquelas pessoas. Falou, opa, então vamos nós dois ajudar, né? Então, começou essa ação, esse chamado, esse trabalho, né? Eu, meu marido, na ação pela paróquia, né? O padre nos abençoou. E começou essa ação de... Esse trabalho todo, né? E agora a gente sabe, né, que o inverno está aí, o friozinho está chegando. E com certeza vocês já programaram algumas ações pra essa época do ano, né, Cláudio? Ah, sim. A nossa arquidiocese aqui, ela já começa a fazer os folders, né, pra dar pras paróquias. E a gente pega esse folder e bota, coloca nas nossas paróquias, nas paredes, no mural. E a gente não fica só por aí, né? A gente pede em grupos, no WhatsApp, pede na comunidade, pede pros vizinhos, pede pelo Face, Instagram, né? A gente, onde tiver uma pessoa, a gente está ali pedindo. Eu falo assim, o único momento que eu não tenho vergonha de pedir é esse. Agora, se for pedir pra mim, eu tenho vergonha, né? Mas pelo outro, eu não tenho. Peço touca, peço luva, peço meia. Vou pedindo, né? Porque o frio, ele, dentro de casa já é frio. Imagina na rua, né? Eu sou muito friante, eu dou uma com duas meias, se possível. Imagina o meu irmão que não tem nenhuma meia. Então, a gente tenta procurar o possível de aquecer, pelo menos, minimizar um pouco do frio, né? Cláudia, eu queria te agradecer por participar aqui com a gente hoje. Mas, antes de você encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, né? Aquela pessoa que sentiu tocada em seu coração de começar esse movimento também na paróquia, seja ela sozinha ou reunir um grupo de gente. Eu queria que você deixasse esse convite, essa mensagem de motivação. É não, nunca, desistir das primeiras dificuldades. Toda essa ação social, tudo quando se move o amor pelo outro, tem dificuldade, né? São provações que a gente tem que passar, né? Então, a gente não possa ter a dificuldade nessa. Parece uma dificuldade, opa, vamos dobrar o joelho e pedir a Deus que caia por terra. Toda essa dificuldade, que a gente possa estar ali em oração de conseguir tudo. Através de uma ajuda de ação de uma pessoa, né? Principalmente buscar o sacerdote pra poder falar sobre a pastoral. E você começar a motivar outros que queiram ajudar, né? E nunca desistir, porque se você desistir da primeira dificuldade, é você desistir do outro. E isso não é bom.